Olá, meus amores, hoje amanheceu o tempo chuvoso, a gente vai fazer um passeio hoje, mas nem sei como vai ser, porque o passeio vai chazinho, o passeio vai ficar meio complicado com essa chuva, mas aí a gente vai ver o que vai poder ser feito. Vamos assim mesmo, ver lá o que vai acontecer, um ótimo passeio, mas com a chuva não sei como vai ser, vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos para o barco almoçar. Acabei de almoçar, agora eu vou tomar um cafezinho pessoal, cafezinho brasileiro gosta, né? Pegou minha bolsa. Peu. Pegou minha bolsa. Pegou minha bolsa. Se inscreve. Se inscreve. Tchau. Se inscreve. Tchau. Vai, daí. Vai, logo. Tem dois. Meu Deus, tem um monte aqui. Tem um monte aqui. Não, não, não. Estou segurando você. Você vai. Caramba. Aí. Aí. O que é que disse para um criança de entrar? Aí depois que está aqui dentro fica com o palhaçada. Vai, agora. Olha. Seu cara. Olha. Olha. O ar continua, não é? Nossa, olha que beleza. Olha que beleza. Ele é bem corretinho. Nossa, olha que beleza. Olha que beleza. O que é? Ele está rico. Vou mandar para ele. Cala a mão dos cor, viu? Ele viu? Bota a mão aí. Você vê se você não vira lá. Eu acho que não pode brincar a mão. Pode pensar que tem peixe. Ele tem que passar a mão. Eu acho que a gente tem. Tem. Tem uma ferrinha. Tem uma ferrinha. Se ele chegar, amor, ele não vai. Não deve machucar, não. Vamos lá agora. Tem um boto aqui. Tem um boto aqui. olo aqui. Tem um boto aqui com a mão. Ele não entende português. Não, só tem maio. Não tem um boto aqui. Não tem um boto aqui. Tchau, tchau.